200 quilos de castanhas divertiram os valencianos numa tarde de São Martinho. O objectivo é promover atividades tradicionais nas várias épocas e para isso a autarquia também conta com o apoio das associações. Eu acho ótimo que haja este tipo de iniciativas para as pessoas se juntarem, para haver um bocado de festa. É sempre importante. Isto é sempre bom, conhecemos novas caras, conhecemos novas pessoas, convivemos, damos daquilo que temos, recebemos daquilo que os outros têm. É muito bom o convívio. Bolos, vinho, beijões, o que mais? Broa. Não é mais nada. As castanhas já estão desse lado. As pessoas gostam dos doces? Gostam dos doces? Eu acho que sim. Eu começo por amanhã. Foi um lançamento, mais um evento que a Câmara lançou juntamente com as Juntas de Freguesia e as associações. E o São Martinho, julgo que é uma tradição que o Norte tem muito enraizado e foi isso que tentamos recriar e é isso que vocês estão a ver, com a participação de diversas associações, das Juntas. E no fundo o povo saiu neste domingo, que para já está a correr bem, e estamos aí a oferecer umas castanhas e as coletividades e associações a comercializarem alguns produtos regionais desta nossa terra. Segundo o Vereador da Cultura, no âmbito da iniciativa Valença Cidade Ativa, este tipo de atividades são levadas a cabo uma vez por mês e o resultado tem sido positivo. Valença é uma cidade ativa e depois potencializamos com estes eventos que desfrutem da nossa terra e proporcionando que se divirtam nesta tarde de domingo, que hoje estamos a presenciar. Houve procura à castanha assada e quem provava dizia estar muito boa. Está isto tudo bonito. E a castanha é boa que é castanha transmontana. É bonito isto, devia-se fazer mais. Podia-se fazer mais, é bonito, mas pronto, há maneira antiga, claro. Por entre doces, castanhas assadas e concertinas, o Porto Canal também foi convidado a participar e ainda teve direito a mensagem. Olha para o Porto Canal, quando puser isto no ar, vai ver que as audiências depressa vão disparar. Foi preciso ir à Valença para ver o porco cantar. O Porto Canal, quando puser isto no ar, vai ver que as audiências depressa vão disparar. O Porto Canal, quando puser isto no ar,